Finalmente chegou a Moçambique o famoso reality show Date My Family. É um show engraçado onde uma pessoa passa refeições com os familiares ou amigos de três pessoas diferentes e sem as ver tem que escolher uma delas para o jantar final, onde se conhecem melhor e decidem se rola ou não. Se queres participar, tens que ser solteiro ou solteira e estar à procura de uma amizade ou amor. Descreve-te e responda as perguntas do nosso formulário e envia-as para o nosso WhatsApp no número 863172011 ou para o nosso e-mail casting-machafilmes.com Nas respostas ao formulário, não é necessário pôr a pergunta. É só colocar o número da pergunta e a sua resposta. Depois, você será contactado por um representante de Machafilmes. Não se esqueça de incluir a sua fotografia e os seus contactos na sua resposta. Participe! Nós somos Date My Family Moçambique. Estamos a suas pés.